Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje a gente vai aprender como criar uma conta na corretora XP e como baixar o simulador gratuito dela para você poder operar ações, mini índice, mini dólar. Eu vou deixar na descrição também esse arquivo, quem quiser baixar. Aqui eu já coloquei o passo a passo de como abrir a conta. Bom, o primeiro passo é acessar esse site aqui, que é o xpi.com.br Você vai clicar aqui na aba, abra sua conta, tá? Para quem já tem conta, é acesse a conta, né? Você também, né, pode colocar aqui, né, o nome, e-mail e abra a conta, mas o correto, né, para abrir seria aqui. Quando você clicar ali na tela de abrir, você vai ser direcionado aqui para essa tela, tá? Onde você vai colocar aqui seus dados pessoais, nome, e-mail, cpf, data de nascimento, telefone celular, né? Bom, aqui no caso do e-mail, né, tem que ser o e-mail correto, cpf, óbvio que também, né? Data de nascimento, se você for menor de idade, não adianta, né, porque não vai funcionar, ok? Então, preenchendo esses dados aqui, você vai clicar no botão próximo. Não precisa marcar essa opção aqui, tá? Já possui um assessor. Aqui você vai marcar qual documento, né, você vai usar, se é o RG, se é CNH, né? Se você é estrangeiro, é o RNE, tá? Então, você vai marcar aí qual deles você vai utilizar. Geralmente, o pessoal utiliza o RG, né? É, aqui você vai colocar seus dados residenciais, você vai preencher aqui o CEP da sua rua, né? É, e ele já vai auto preencher aqui boa parte, né, dos campos, né? Nacionalidade brasileiro, né? Estado de nascimento, você vai colocar o seu estado e a cidade onde você nasceu. E, né, vai colocar aqui o botão próximo. Aqui é o estado, né, onde você, onde tá marcado aí no seu RG, né? Ou na sua CNH. Próxima tela, você vai colocar seus dados bancários, tá? A primeira coisa, né, qual banco e depois aqui qual tipo de conta, né? Se é conta corrente ou conta poupança, né? Eu, particularmente, eu prefiro a conta poupança. Eu uso aqui nas minhas contas a conta poupança em todas as corretoras, tá? É, mas aí fica aí a seu critério, ok? Aí você vai colocar a sua agência, a conta corrente, o dígito da conta corrente, né? Caso você queira adicionar duas contas, você pode também, né? Embora desnecessário. Aqui você vai colocar a sua renda mensal. É, média, né? Aqui, caso você faz alguma aplicação financeira. Se não faz, não é obrigatório, né? Você vai colocar zero e zero, né? Aqui, no caso de bens imóveis, também, né? Próxima tela. Você vai colocar, né, esses dados ali, né? Continuando, né? Essa aqui, na verdade, é a continuação da tela anterior. Então, você vai colocar a sua renda, as suas aplicações, né? Caso não tenha, é zero. Certo? Não tem nada, é zero. Se possui plano de previdência privada, né? No seu nome, você pode, né? Marcar essa opção. E aqui, qual a origem dos recursos que vai investir? É, geralmente o pessoal marca essa opção, né? Que é rendimento oriundos da ocupação profissional, ou seja, do seu trabalho. Ah, vou aplicar minha herança, ou doação, né? Aposentadoria, aluguel de propriedades, ou outros, né? Tem que marcar uma opção. Em quais áreas você pretende investir na XP? Renda fixa, né? Renda variável. Então, para quem vai aplicar em ações, mini índice, mini dólar, tem que marcar aqui, né? A segunda opção. Você pode também marcar a primeira, né? Que é renda fixa. E, clicando no botão, próximo. Bom, próxima tela, é... Origem e propósito. Aqui você vai colocar a sua ocupação profissional, ou seja, com o que você trabalha. Nome da empresa, o endereço dela, telefone, bairro, né? Os dados aí da empresa, ok? Se não, você vai, né? Desmarcar aqui a opção. Próxima tela, né? Você vai ser aí, é... Direcionado para o... Voltar ao site, né? E você vai receber um e-mail aí com... Os seus dados. Sua assinatura eletrônica, seu login, sua senha. Certo? E aí, agora eu vou mostrar aí, né? Como faz para acessar a conta. Eu vou acessar aqui o... Portal do XP, né? Que é o XP Investimentos. Então, tá aqui, ó. O site que a gente colocou lá, né? Na apresentação. É... Não vou abrir conta, né? Porque eu já tenho. Então, eu vou vir aqui em Acesse Sua Conta. Aqui você vai colocar o seu código de cliente. No caso do meu aqui, são sete dígitos. Ele vai pedir aqui a senha, né? É... Essa senha... Deixa eu lembrar quantos números são. São seis, se eu não me engano. Então, você vai localizar aqui onde está o primeiro número. Então, no caso da minha, aqui está o primeiro. O segundo também está aqui. O terceiro está aqui. E os outros dois, aqui. Entrar. Eu fui entrar nessa conta aqui agora há pouco. Eu tinha esquecido a senha. Então, como eu errei duas vezes, ele aparece aqui para colocar a data e CPF, né? Então, eu vou colocar a senha novamente. E... E entrar. O celular que você cadastrou lá, né? Você vai receber uma mensagem nele, né? Com o código. Aí, aqui eu vou digitar o código que eu recebi no meu celular, né? Vou marcar essa opção aqui, né? Esse dispositivo é confiável e validar. E... Acessei aqui a conta, né? Quando você criar a sua conta, ela vai estar toda zerada, né? Porque você ainda não enviou o dinheiro para ela, certo? Bom, como que eu faço agora para baixar a plataforma? Consigo baixar a plataforma sem enviar dinheiro? Consegue. Você vai vir aqui em Minha Conta. Assinaturas de Plataformas, né? Você vai clicar ali. Você vai baixar a página aqui, até você encontrar, né? Ó, o 3D Trader que eu costumo usar, eu gosto muito, ele custa aqui na XP79 por mês. Mas também gosto de usar o MetaTrader 5, que é gratuito. Então, você tem aqui o MetaTrader 5, que é o real, né? E você tem o MetaTrader 5 simulado, ok? No caso do meu aqui, como eu já tenho ele, não vai aparecer. Mas no seu caso aqui, se você passar o mouse aqui embaixo, vai ter um botão igual a esse aqui, ó. Contrate Agora. Aí você vai clicar no botão Contrate Agora. E vai receber, e já pode baixar depois que você clicar no Contrate Agora, né? Aí você já pode clicar para baixar. E você vai receber no seu e-mail, o login e a senha, tá? E lá no seu e-mail também tem o passo a passo, né? De como baixar o programa. Bom, você vai receber esse e-mail aqui, né? Da corretora, onde vai estar lá o MetaTrader Demo, né? Aí você vai ter aqui login e senha para você entrar, tá? Tem aqui o guia, né? Para você seguir nesse link. É só clicar, tem o guia passo a passo. Ok? Aí é só você executar aí o passo a passo do guia e você já vai estar aí com o seu simulador instalado. Então é bem fácil, né? Bem simples. É claro que depois que você confirma seus dados lá, né? Você tem que aguardar aí, né? Até a corretora confirmar os dados e liberar o seu cadastro. Feito isso, né? Você vai poder ir baixar o simulador e treinar aí antes de começar nessa empreitada. Ok? Então espero aí que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado aí o pessoal que ainda não tem conta, né? Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, né? E começar a estudar aí porque vale muito a pena. Então a gente vai ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho